Fala galera, hoje temos uma história de tirar o fôlego sobre um herói de classe F que, contra todas as probabilidades, desbloqueia um poder de classe SS. Então prepare-se para uma jornada épica cheia de treinamento intenso, desafios brutais e é claro, muita ação. Imagine só, relâmpagos e trovões sacudindo o céu enquanto um jovem é lançado ao chão. Ele rola na terra ofegante, tentando se recuperar. Ao seu redor, um grupo de pessoas poderosas observa atentamente. Um deles sorri e diz, parabéns rapaz, você melhorou muito nos últimos dois anos. O outro comenta, o exame de classe E vai ser moleza para você agora, mas o jovem humilde responde que ainda está longe do nível do seu mestre. Agora, estamos em uma cidade movimentada e ensolarada. Jovens aventureiros estão por toda parte, caminhando em direção a um grande edifício. Lá dentro, uma senhora anuncia que as inscrições para o exame de promoção de classe estão abertas. Nosso herói, Rick, se aproxima do balcão. A atendente, a Lizzie, o reconhece imediatamente. Ela lembra que eles trabalharam juntos há dois anos antes de Rick largar tudo para se tornar um aventureiro. Ele, meio envergonhado, admite que começa uma carreira de aventureira aos trinta e poucos anos. Parece uma loucura. A Lizzie, curiosa, pergunta o que ele tem feito. Rick responde, treinando. De repente, um bêbado aparece e começa a assediar a Lizzie. Ele não aceita o não como resposta e tenta forçá-la. Rick intervém, pega seu ticket de exame e ele se dá conta que recebeu um número azarado. Ao sair do edifício, ele encontra a rei Anette, uma elfa negra e sua mestra. Enquanto isso, dentro do prédio, os aventureiros ficam chocados ao ver a armadura do bêbado com uma marca de mão que o deixou inconsciente. Sim, esse bêbado não valia muita pena. Um ex-ranqueado procurado por agressão. A Lizzie, surpresa, se pergunta se foi Rick quem o não cautiou. Rick passa pelo exame físico. Os médicos ficam surpresos e preocupados ao saber que ele tem 32 anos. E agora, é a vez do exame mágico. Os candidatos colocam suas mãos em uma bola de cristal que mede o nível de mana. Alguns obtêm D, outros D mais e uma garota consegue um impressionante C. Finalmente, é a vez de Rick. Ele toca a bola e uma pequena luz aparece, mas logo desaparece. Resultado F. As pessoas começam a fofocar e rir dele, mas Rick, impassível, sai da sala. Mas, espere aí, os médicos ouvem um barulho. No presente, estamos em uma sala de exame onde os candidatos socam um soco de slime enquanto os fiscais registram os golpes. Rick observa um garoto lançar bolas de fogos menores, mas se lembra das bolas de fogos gigantescas de seu mestre, que explodiam como bombas nucleares. Ele se pergunta se o garoto só está se segurando por causa do ambiente fechado. Quando chega a vez de Rick, o fiscal comenta sobre sua idade de 32 anos e sugere que seu mana nunca teve tempo de crescer, aconselhando a desistir. Rick sente os olhares dos examinadores mais jovens, mas se lembra de como sempre se levantou e continuou treinando, mesmo com os punhos ensanguentados. Ele não vê problema em se tornar um aventureiro na sua idade. Com raiva, Rick soca o soco do slime com tanta força que o arremessa contra a parede, destruindo e espalhando slime verde por toda a sala. Todos ficam um pasmo enquanto Rick olha para sua mão e supõe que o saco deve estar defeituoso. O jovem garoto, irritado por ter sido ofuscado, promete superar Rick no próximo teste de magia defensiva. No teste de magia defensiva, Rick novamente surpreende a todos ao resistir aos ataques do fiscal. O fiscal reconhece que Rick ainda está usando magia de primeira natureza para bloquear os ataques e o aconselha a aprimorá-lo. Rick admite que só pode usar magia de primeira natureza, mas está confiante em suas habilidades. Em Dalby, o fiscal lança um ataque de magia de quinta natureza. Um enorme ciclone de ar explode nas mãos do fiscal, atingindo Rick diretamente no peito e quebrando as barreiras mágicas ao redor do local. Silvestre Alciniar, o primeiro cavaleiro dos cavaleiros reais, vê as ondas de choque de longe e rapidamente se dirige ao centro do exame. Silvestre descobre com um dos examinadores que um fraco de classe F bloqueou uma magia de natureza militar com uma magia defensiva de primeira natureza. Ele acha isso inacreditável, mas o examinador assegura que é verdade e mostra o perfil de Rick. Silvestre fica ainda mais intrigado ao saber que Rick era apenas um recepcionista de guilda há alguns anos. Após o teste de defesa, a primeira rodada de exame chega ao fim. Rick sai com o reanete para descansar. Ela lembra Rick que o próximo exame será um teste de inteligência, um exame escrito para medir o conhecimento dos aventureiros. Rick, confiante, anuncia que obterá 100% no teste escrito, dizendo que sua experiência como recepcionista de guilda não deve ser subestimada. E a notícia, sádica, lembra que ele passou 14 anos lidando com aventureiros bêbados e negativos. Rick percebe que não pode convencê-la de sua inteligência e diz que está mais preocupado com os resultados da primeira rodada. Apesar de ter arrasado nos exames práticos, Rick ainda está preocupado com sua classificação de mana, que ficou no nível F. Ele teme não conseguir uma boa classificação. Reanete o conforta, dizendo que independente do resultado, ele deve se orgulhar do crescimento que demonstrou nos últimos dois anos. De repente, o prodígio louro e conhecido como Fred aparece sem ter nada melhor para fazer e começa a incomodar Rick e Reanete. Rick, tentando ser educado, pergunta se o garoto está perdido e se precisa de ajuda para encontrar seus pais. Fred, indignado, acusa Rick de roubar seu momento de glória no exame. Ele diz que planejou o ano todo para brilhar nesse exame, mas Rick arruinou tudo. Enquanto Fred está quase chorando, Rick tenta acalmá-lo, dizendo que não foi sua intenção ofuscar ninguém. Nesse momento, Angélica, a irmã mais velha de Fred, chega para defendê-lo. Ela acusa Rick de intimidar seu irmão e exagera, dizendo que ele parece ter 40 anos. Angélica desafia Rick para um duelo, decidida a dar uma lição nele. Rick, mesmo sem querer se envolver em lutas desnecessárias, é forçada a aceitar o duelo e é levada ao campo de treinamento. Angélica se apresenta oficialmente como uma cavaleira de segunda classe dos Cavaleiros Reais, o que significa que ela é bastante forte. Ela declara que se vencer, Rick deverá se tornar seu servo pelo resto da vida. Rick ignora as provocações de Angélica e pergunta a Rianette sobre o ranking dela. Rianette estima que Angélica seja uma aventureira de nível B, capaz de derrotar monstros de alto nível sozinha. Rick começa a duvidar de suas próprias habilidades, achando que nunca será capaz de vencer Angélica. Ele até questiona se sairá vivo deste duelo. E que começa a entrar em pânico ao perceber que está prestes a enfrentar um duelo que pode custar sua vida. Mas Rianette, sua fiel mentora, o conforta. Lembre-se do treinamento dos últimos dois anos. Você é parte do puio de Oikau, o grupo de aventureiros mais forte do continente. Essas palavras fazem Rick recordar o treinamento exaustivo que suportou, o que o aterroriza, mas também o motiva. Recuperando a compostura, Rick se prepara para o duelo. Angélica, impaciente, saca sua espada e avança com uma velocidade que, para Rick, parece pateticamente lenta. Ele evita seu segundo ataque, fazendo Angélica acreditar que foi sorte. No terceiro ataque, Rick percebe que ela é muito menos impressionante do que pensava. Ele decide interceptá-la, mirando na cabeça dela, mas erra por um centímetro, criando uma enorme cratera no chão. Angélica, chocada com o poder de Rick, tenta um pouco mais, mas ela vê que praticamente é impossível. Mesmo aumentando em muito sua velocidade, ela tenta. Ela tenta de todas as formas, chegando a ser humilhante a forma que ela estava sendo derrotada. E Rick nem percebia que ele estava dominando completamente aquela batalha. Imediatamente, Angélica se rende. Mas quando tenta sair com seu irmão Fred, Rick a impede. Lembra dos termos do duelo? O perdedor se torna servo do vencedor. Angélica, porém, se recusa a manter sua palavra e foge com o Fred. Com o duelo terminado, Rick se preocupa com os resultados da primeira rodada dos exames. Rianet o tranquiliza, dizendo que o Mestre Bronson e os outros membros do Punho de Oricalco estão vindo a guilda em breve. Rick, assustado, não quer enfrentar essas entidades superpoderosas, mas sabe que esse é o próximo passo em sua jornada. E é isso, galera. Iki sobreviveu a mais um desafio e está pronto para o próximo. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais recapitulações épicas de anime. Até a próxima! O anime começa com a cidade pacífica sendo subitamente atacada por um gigantesco monstro, o temível Kaiju. Enquanto a destruição se espalha, a força de defesa entra em ação, enfrentando a besta colossal com determinação. A terceira divisão lidera o ataque com uma corajosa garota à frente, brandindo um poderoso canhão contra a ameaça eminente. Enquanto os heróis lutam pela sobrevivência da cidade, nosso protagonista, Kafka, encara o caos com admiração e determinação. Com as partes do monstro espalhadas por toda parte, Kafka sabe que o trabalho duro está apenas começando. Enquanto os cidadãos aplaudem a vitória da terceira divisão, Kafka e seu grupo enfrentam o verdadeiro desafio, desmontar e limpar os destroços deixados pelo Kaiju. Mas a batalha não termina aqui. Quando Kafka descobre uma ameaça latente entre os destroços, ele é forçado a agir rapidamente para evitar uma tragédia ainda maior. Enquanto luta contra o tempo para cumprir sua missão, Kafka é realocado para uma área ainda mais perigosa, as entranhas, onde o verdadeiro horror aguarda. Em um ambiente hostil e desagradável, Kafka enfrenta seu próprio desconforto enquanto luta para completar sua tarefa. Com cada momento de tensão e desafio, Kafka prova ser um verdadeiro herói pronto para enfrentar qualquer adversidade em nome de sua cidade e de seus companheiros. À medida que a noite cai, Kafka retorna para casa exausto, mas determinado a deixar para trás o cheiro persistente do trabalho árduo. Enquanto tenta relaxar, uma reportagem sobre a Capitamina da Divisão 3 captura sua atenção. Aos 27 anos, ela não só lidera a divisão com maestria, mas também é aclamada por suas inúmeras vitórias sobre os Kaijus. Lembranças do passado inundam a mente de Kafka, recordando a promessa que ele e Mina fizeram de derrotar Kaijus juntos. Enquanto Mina acende ao zooloforte da fama, Kafka se pergunta como ele acabou em uma posição tão diferente. Mas ele impôs esses pensamentos para longe, focando na importância de seu trabalho e na gratidão por sua modesta vida. Na manhã seguinte, nosso protagonista conhece Itikawa, um novo estudante de meio período determinado a se juntar à Força de Defesa. Enquanto conversam, Kafka compartilha seu passado e os desafios que o levaram a desistir de seu sonho de ingressar na Força de Defesa. Apesar de tentar manter uma atitude positiva, Capita fica impressionado com a determinação incansável de Itikawa, mesmo que não possa entendê-la completamente. Inicialmente, a conexão entre Capita e Itikawa parece promissora, já que compartilha um sonho comum de ingressar na Força de Defesa. No entanto, uma pergunta aparentemente inocente de Itikawa desencadeia uma torrente de emoções em Capita, confrontando com suas próprias dúvidas e frustrações. Enquanto tenta controlar sua raiva, Kafka é confrontado com um angustiante cristão, que se desistir é realmente uma escolha terrível. Conforme o dia avança, Kafka e seus colegas mergulham no ar do trabalho de limpar os destroços do Kaiju. Com Itikawa responsável pelas entranhas, Kafka se vê novamente diante da tarefa desagradável. No entanto, sua determinação é reacendida quando é elogiado por suas habilidades. Determinado a provar seu valor, Kafka mergulha de cabeça no trabalho. Enquanto trabalham, Kafka percebe o desconforto diante da tarefa repugnante. Sua atenção se volta para Itikawa, que parece desesperado para o desafio físico e emocional. Apesar das atitudes rudes de Itikawa, Kafka oferece ajuda e orientação, insistindo que ele se mantenha alimentado e hidratado para enfrentar o dia. Apesar das recursos iniciais de Itikawa, Kafka persiste. À medida que o dia de trabalho chega ao fim, Kafka experimenta um alívio temporário ao ver que a parte mais desafiadora da limpeza está finalmente concluída. No entanto, sua breve sensação de paz é interrompida quando Itikawa se aproxima dele. Antecipando uma possível revanche pela luta anterior, Kafka fica surpreso ao ser cumprimentado com gratidão por sua ajuda durante o dia. Além de partir, Itikawa revela uma notícia surpreendente. A força de defesa aumentou o limite de idade para 33 anos. Percebendo a tristeza nos olhos de Kappa ao discutir sobre a força de autodefesa, emocionado reconhece a verdadeira bondade de Itikawa em lhe passar essa informação. No entanto, antes que a conversa possa continuar, o caos enrompe mais uma vez. Um monstro ataca de surpresa. Kafka age rapidamente para proteger Itikawa, mas o jovem fica gravemente ferido. Enquanto o perigo se desenrola, Kafka instiga Itikawa a correr em busca de ajuda. Mas o garoto se recusa a deixar de lado Kafka. Com determinação, Kafka guia um monstro pelas ruas, evitando seus ataques com habilidades impressionantes. Finalmente, em um momento de pausa, Kafka se lança em um prédio estreito, atravessando um painel de vidro, preparando-se para o confronto final com a terrível ameaça. Um vislumbre do passado revela os laços profundos entre Kafka e Mina, ambos tendo perdido seus lares e entes queridos para os ataques dos cajus. Enquanto Kafka desprezava os monstros, Mina sentiu uma tristeza profunda pela perda de um gato. Juntos, eles decidiram ingressar na força de defesa, inicialmente de forma audaciosa, mas eventualmente formando um pacto para se tornarem os melhores oficiais e erradicar todos os cajus juntos. No turbilhão do presente, Kafka se vê confrontado com a brutalidade da realidade, encontra monstros implacáveis e destrói edifícios em sua busca incessante por ele. Determinado a resistir, ele mira nas pernas da criatura, mas seus esforços são inúteis diante da ferocidade da fera, deixando questionando sua própria força e as decisões em que o levaram até ali. Em meio à dor excruciante, Kafka grita enquanto o monstro o esmaga, deixando o imóvel com uma perna quebrada. À beira do desespero, uma luz de esperança surge na figura de Itikawa, que o resgata num momento crucial. Ignorando as palavras ásperas de Kafka, Itikawa revela que já alertou a força de defesa. Enquanto Kafka se culpa por sua imprudência, Itikawa lembra de que, se tivesse desistido, nunca teria a chance de se tornar um oficial. Memórias dolorosas de rejeição pela força de defesa inundam a mente de Kafka, alimentando sua raiva enquanto assiste, impotente, Itikawa enfrentar o monstro. Frustrado consigo mesmo e com o mundo ao seu redor, Kafka se sente incapaz de proteger aqueles que ama. Uma onda de emoções o invadem, questionando seu valor e seu papel diante das forças do mal que o ameaçam. Em um grito visceral de raiva e desespero, Kafka presencia a súbita alinquilação do monstro diante de seus olhos, deixando-o atônito. Uma voz feminina anuncia a eliminação do alvo, e Kafka se maravilha ao ver Mina e os membros da terceira divisão chegarem à cena. Enquanto alguns cuidam dos feridos, Mina lidera os outros na busca por mais caijus. Gravemente ferido e desorientado, Kafka é levado ao hospital, onde é forçado a confrontar sua própria vulnerabilidade. Observando Mina em ação, ele percebe que a luz superou de maneira que ele nunca imaginou. Sentindo-se sozinho e perdido, Kafka é surpreendido em encontrar Itikawa ao seu lado. Itikawa reconhece o heroísmo de Kafka, chamando-o até mesmo de legal, o que o faz lembrar dos dias de competição entre ele e Mina para serem os oficiais mais incríveis. No momento de lucidez, Kafka finalmente se liberta das suas próprias amarras mentais, fechando o quanto tempo ele vinha evitando a verdade. Expressando gratidão por Itikawa e reconhecendo a genuína bondade do rapaz, Kafka percebe a importância de ser honesto consigo mesmo, embora ainda acredite que desistir não seja necessariamente uma coisa ruim. Com sua confiança recém-descoberta, Kafka proclama audaciosamente sua determinação de se tornar um oficial da Força de Defesa mais uma vez. No entanto, sua declaração heróica é interrompida abruptamente quando um monstro surge sobre ele. Num instante de horror, a criatura afirma tê-lo encontrado e o arrasta à força para sua boca, deixando Kafka debatendo-se e lutando para respirar. Preocupado com o destino de Kafka, Itikawa se aproxima para verificar sua condição, apenas para se deparar com a visão chocante de um monstro na cama de Kafka. Kafka olhando calmamente para Itikawa e depois para seu próprio reflexo, enquanto o choque se instala lentamente, tentando acalmar Itikawa, Kafka assegura que é realmente ele, apesar da aparência assustadora. No meio do caos, um homem idoso aparece para chamar a Força de Defesa, levando os rapazes ao pânico diante do que poderia acontecer com o Kaiju, que no caso era o nosso protagonista. Com Itikawa falando para ele fugir, nosso protagonista se vê em um grande dilema. Com a notícia de uma aparição de Kaiju no hospital, Mina se prepara para a batalha, declarando corajosamente que cuidará do problema. A história ganha um novo ritmo com um salto para o passado. Revela-se que Mina desafiou Kafka com sua promessa de proteção, deixando-o constrangido. Ele suplica por sigilo, mas, para sua surpresa, Mina expressa gratidão e confiança na união deles contra qualquer medo. No presente, Mina e sua equipe se armam de coragem para enfrentar o Kaiju no hospital. Alarmes ecoam pela cidade, instigando uma busca frenética por refúgio. Kafka, em meio ao tumulto, aterroriza um ancião sem querer. Itikawa sugere que um sorriso de Kafka poderia acalmar os ânimos, mas o efeito é o oposto. Kafka tenta ajudar, mas só agrava a situação com força descomunal. Diante do perigo iminente, a equipe optou pela retirada. Kafka, buscando escapar, destrói uma parede, perplexo com as mudanças em seu corpo. Sem tempo para reflexões, ele e um companheiro saltam pela janela, mas Kafka é lançado a uma distância inesperada. Itikawa questiona a verdadeira identidade do Kaiju, enquanto Kafka luta com a incerteza em um corpo que não corresponde. Itikawa especula sobre a natureza da transformação de Kafka, que é interrompida quando o parasita emerge e devora um pássaro, antes de Kafka retornar ao normal. A situação se complica quando Kafka declara uma necessidade fisiológica urgente. Itikawa aconselha com paciência, mas Kafka não consegue se conter, resultando em um incidente constregedor. Itikawa, apesar do choque, lembra Kafka das prioridades. Nosso protagonista teme por seu futuro na Força de Defesa, mas Itikawa é cético, prevendo que mais provável seria sua eliminação. Kafka, agora ciente do perigo, enfrenta um dilema, um encontro marcado com Mino em uma zona proibida, onde estarão isolados. Kafka percebe uma presença inquietante. Algo emerge das profundezas da Terra. Não é a Força de Defesa. Uma explosão súbita sacode um distrito diante, e relatórios urgentes chegam à Força de Defesa. Um novo Kaiju surgiu. Kafka reconhece a criatura. É a mesma espécie que os atacou anteriormente. Itikawa lembra que os alarmes já foram disparados por causa de Kafka, e ele espera que todos estejam a salvo. Com a Força de Defesa distraída pelo novo Kaiju, Kafka e Mina encontram a chance perfeita para se ocultarem. Em outro canto da cidade, uma garota chora enquanto sua mãe está presa, ambas descobertas pelo Kaiju. A mãe suplica que a filha fuja, mas parece ser tarde demais. No ápice do terror, Kafka surge, golpeando o Kaiju com um soco de força inimaginável. Surpreso com seu próprio poder, Kafka corre para socorrer a menina aterrorizada. Ele tenta um sorriso reconfortante, mas só consegue assustá-la mais. Após resgatar a mãe desacordada, Itikawa assegura a todos que ela se recuperará. Quando o Kaiju se aproxima novamente, Kafka ordena a evacuação da área, despertando curiosidade sobre seu plano. Itikawa questiona suas intenções, e Kafka revela sua estratégia audaciosa, enfrentar o Kaiju com um soco total. Ele conta regressivamente, canalizando uma energia crescente, e desfere um golpe devastador. O monstro é aniquilado, seus gestos se espalham pelo céu, banhando a cidade em seu sangue. Kafka mal pode acreditar na extensão de sua força, enquanto teme que tal poder jamais deva ser usado contra um ser humano. Kafka assegura que agora podem seguir em segurança para o hospital, embora sua aparência seja mais ameaçadora do que nunca. Ele avisa a menina que a força de defesa está a caminho, e que ele precisa partir. No entanto, ela o detém com um gesto de gratidão. Esse agradecimento faz Kafka recordar quando Minna expressou sua gratidão, e ele vislumbra o futuro lutando ao lado dela. Itikawa insiste para que fujam antes de serem descobertos, mas Kafka se mantém firme em sua determinação. Kafka mostra sua humanidade mais uma vez, decidindo apoiar Minna. Logo após, a força de defesa chega, atônita com um caju despedaçado. Minna pede que a jovem relata o ocorrido, mas o medo a paralisa. Minna acalma, prometendo erradicar todos os cajus em seu nome. Com tudo, a menina revela uma preocupação diferente, surpreendendo Minna ao pedir que ela pulpe o caju benevolente. Minna luta para assimilar as palavras da menina, três meses se passaram e as ondas do rádio anunciam um novo capítulo na saga do enigmático caju que ninguém conseguiu encontrar. No escritório da empresa de limpeza, os colegas de Kafka debatem seu destino, ponderando se o caju teria encontrado seu fim. Nesse inteirinho, o chefe anuncia que correspondências chegaram para Kafka e Itikawa. Enquanto o grupo relembra os exames anuais de Kafka e a necessidade de levantar seu ânimo após os resultados, Itikawa, encarregado de entregar a carta de Kafka, não resiste à curiosidade e espreita o conteúdo, descobrindo notícias que o fazem explodir de alegria. O entusiasmo é palpável. Todos compartilham da felicidade por Kafka, que tem diante de si a última chance de ingressar na força de defesa. Itikawa, eufórico, corre ao encontro de Kafka para compartilhar a boa nova. Ele superou a primeira fase dos exames, mas a alegria dá lugar à tensão quando Kafka, inadvertidamente, assume sua forma a caju. Recuperando sua forma humana, ainda que parcialmente transformada, Kafka é advertido por Itikawa sobre a necessidade de descrição. Itikawa esperava ver Kafka exultante com sua conquista, mas ele confessa sua apreensão quanto à próxima etapa. Itikawa questiona se Kafka a riscarar os exames subsequentes com sua condição peculiar. Kafka, embora inseguro sobre seu controle sobre a transformação, tranquiliza Itikawa de que passará despercebido. A primeira fase pode ter sido apenas um teste escrito, mas a segunda será um campo minado de oficiais. Em risco real paira, a descoberta de sua verdadeira natureza significa sua eliminação imediata. Contudo, Kafka se mantém resoluto, determinado a enfrentar o exame. Três meses de esforço incansável não serão e vão. Esta é a sua derradeira chance e aos 32 anos ele não se dará por vencido. Itikawa ecoa esse espírito de luta prometendo perseverar ao lado de Kafka aconteça o que acontecer. Com o facto de rivalidade selado, Kafka tenta relaxar com a bebida, mas a batalha com a garrafa de água revela sua força descomunal. A frustração o transforma e a garrafa não resiste. Itikawa, testemunha do ocorrido, revê suas palavras anteriores. A discussão cessa quando são alertados sobre a chegada eminente dos colegas limpadores. Kafka, aliviado por avançar nos exames, já vislumbra o desafio da próxima etapa. Dez dias se passam e eles se encontram na imponente base das forças de defesa. Itikawa, comparando-a com a outra base que conheceu, nota a grandiosidade do local compartilhado com um quartel da força de autodefesa repleto de tropas. Ele lembra Kafka do perigo de uma transformação ali. Seria fatal. Com a chegada dos demais candidatos, Kafka decide se adiantar ao registro, mas é interrompido por uma jovem que o chama de velho. Kafka, aos seus 32 anos, rebate, mas ela insiste querendo que ele mova seu caminhão para o estacionamento número 5, seu número da sorte. Kafka, cansado do desaforo, está prestes a dar-lhe uma lição de etiqueta quando ela surpreende a todos. Sobre o vestido, um traje de combate, com uma facilidade estonteante, ela ergue o caminhão com uma mão e o descarta. Kafka, atônito, observa seu veículo da empresa ser jogado. Itikawa, curioso, a questiona e ela se revela. Kikoro Shinomiya, a caçadora de Kaijus, ela o instiga a memorizar seu nome e eles congelam ao reconhecer seu sobrenome. Kikoro, então, se volta para Kafka, parejando e insinuando que ele exala um aroma Kaiju. No terceiro episódio da saga, Itikawa se vê em uma situação delicada, tentando explicar a presença inusitada da equipe de limpeza de Kaijus. Kikoro, por sua vez, questiona a lógica por trás da presença deles. Enquanto isso, Kafka surpreende ao recuperar seu caminhão com uma força descomunal, deixando Kikoro boquiaberta. Ela especula sobre um possível traje especial que ele possa ter, mas Kafka mantém o mistério. A conversa é interrompida quando o mordomo de Kikoro ocupa a vaga de estacionamento e Kafka, resignado, aceita a derrota. Mas Kikoro não esconde a empolgação para ver o que Kafka tem a oferecer no exame que se aproxima. Após a partida de Kikoro, Itikawa repreende Kafka por usar seus poderes às claras. Kafka se justifica, mas a chegada dos guardas exigem que eles se apressem. Antes de entrar no prédio, Itikawa faz um alerta sério a Kafka sobre as consequências de suas transformações. O exame começa e Kafka se vê em desvantagem. Apesar de anos de treinamento e trabalho árduo, a discussão pré-exame sobre o formato do teste não o preparou para o que estava por vir. Kafka luta com a ideia de usar seus poderes para avançar, mas opta pela integridade. Quando os resultados são divulgados, Kafka se arrepende amargamente de sua escolha, especialmente quando Kikoro se gaba de sua superioridade física. Itikawa elogia seu amigo por sua honestidade, enquanto Kafka reflete sobre a justiça e o arrependimento. Itikawa oferece consolo, destacando o talento excepcional dos candidatos deste ano, como Haru Tizumi e Aoyaka Gugagi, que recusou uma posição garantida no exército para se juntar à força de defesa. E Kikoro Shinomiya, um prodígio da Universidade de Neutralização da Califórnia. Essa garota retorna para provocar Kafka, mas é interrompida por seus guarda-costas, Kikoro promete continuar a competição, enquanto Kafka se compromete a superá-la. Itikawa traz uma luz de esperança, mencionando que a segunda parte do exame se alinha com os pontos fortes de Kafka. Itikawa revela sua motivação para se tornar um trabalhador de eliminação, esperando por um exame que valoriza o trabalho duro e o conhecimento especializado em conhecer esses bichos para acabar com eles. O teste de aptidão se revela um campo de batalha inesperado. O vice-capitão Roshini anuncia que os candidatos enfrentarão Kaijus vivos. Kafka e Itikawa mal podem esconder seu choque. Seus planos meticulosos traçados desmoronam diante de seus olhos. O Kaiju, uma ameaça colossal, avança e o medo se espalha rapidamente, mas Kafka é tomado pelo pânico. A força de defesa, no entanto, não deixaria seus recrutas à mercê do perigo. Barreiras de metal e soldados prontos para ação garantem a segurança. A calma prevalece entre os candidatos, exceto por Kafka que sucumbe ao terror. Kafka, intrigado, questiona Itikawa sobre a verdadeira natureza de sua missão. A resposta é evasiva. Nunca houve uma promessa de que o teste seria o mesmo do ano passado como eles haviam combinado. Roshini intervém, oferecendo palavras de conforto e a promessa de trajes especiais, armaduras que transformam meros mortais em guerreiros formidáveis. Itikawa experimenta o traje e sente o poder das fibras musculares de Kaiju pulsando em suas veias. Konomi, o operador, inicia a medição do poder de combate. Reno Itikawa a 8%, Haruki Izumi a 18% e os outros candidatos variando entre 14% e 15%. A porcentagem reflete a sinergia entre os trajes e seu usuário. Kikoro, ao vestir seu traje, revela um poder de combate de 46%, um feito digno de um líder de pelotão. Itikawa com apenas 8% é consolado por Roshino. É um começo promissor para um novato, mas a sala cai em gargalhadas quando Kafka marca um zero perfeito, um resultado nunca antes visto. Kafka luta, incapaz de ativar o traje, enquanto que Kikoro se frustra, sabendo que Kafka possui habilidades ocultas. A tensão cresce quando Roshino anuncia o início do exame. Os candidatos, armados e vigilantes avançam para a área de treinamento. seus alvos é um caju gigante e 36 menores criaturas que já ceifaram vidas, agora reduzidas a meros instrumentos de treinamento. Os drones sobrevoam, observando cada movimento. A morte é uma possibilidade real, mas aqueles que assinarem a renúncia podem prosseguir. Kikoro, com a sua agilidade impressionante, lidera o ataque abatendo o primeiro caju com um tiro certeiro. Kafka, por outro lado, luta contra a inércia de seu traje inoperante. O ar estava carregado de tensão e expectativa. Itikawa e Kafka, vestidos com seus trajes de combate, sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Eles não eram os guerreiros mais poderosos, mas a presença da capitamina com seu olhar penetrante e avaliador acendiu uma chama de determinação em seus corações. Kafka, sempre o pensador e estratégico, compartilhou com Itikawa sua teoria. Os drones zumbindo acima deles não eram meros observadores. Eles eram o teste em si, uma avaliação da capacidade dos candidatos de se adaptarem a situações imprevisíveis e caóticas. As ruas de concreto e aço da cidade serviam como labirinto, um campo de batalha urbano onde a força bruta era suplantada pela astúcia e agilidade. Kafka e Itikawa sabiam que seu papel não era estar na linha de frente, mas sim fornecer suporte vital, ser os olhos e ouvidos dos verdadeiros combatentes enquanto navegam pelas sombras das ruas entrelaçadas. Um estrondo súbito e gritos ecoam à direita, um sinal de confronto. Sem hesitar, a dupla se moveu, seus passos ressuando contra o pavimento. Ao alcançarem a cobertura, Itikawa reconheceu o Kaiju, uma besta que eles haviam estudado. Com um conhecimento íntimo de sua anatomia, Itikawa sabia exatamente como derrotá-lo. Com uma explosão de coragem, eles emergiram de trás de uma rocha e lançaram uma granada de atordoamento, explorando a visão e a audição excepcional do monstro. A granada tornou o Kaiju surdo um alvo fácil para o próximo movimento. Kafka sinalizou para Izumi que, apesar de cético, confiou na orientação de Kafka. O tiro foi disparado e o Kaiju caiu. Um buraco fumegante em seu estômago vulnerável. Impressionado com a precisão das informações de Kafka, Izumi expressou sua gratidão. Juntos, eles continuaram determinados a encontrar outros que pudessem se beneficiar de sua experiência. Kafka e Itikawa, com seu conhecimento acumulado de desmontar inúmeros Kaiju, tornaram-se ativos valiosos, guiando os outros candidatos através das fraquezas dos monstros. A batalha contra os Kaijus se intensifica e Kafka se encontra em um momento crítico. O impacto do encontro com o monstro havia sido devastador, lançando-o contra uma parede com força brutal. A sala de controle monitorava cada movimento e a gravidade de suas lesões não passou despercebida. Enquanto Kaiju se aproximava, a decisão de ativar o escudo de Kafka parecia eminente. Seria o fim de sua jornada no exame, uma desqualificação que ele desesperadamente queria evitar. Mas, em um ato de destreza e coragem, Ikoro interveio derrotando Kaiju que ameaçava Kafka. Ela se posicionou sobre ele, uma guerreira triunfante, repreendendo com uma provocação afiada. Você não tem o luxo de desistir enquanto eu ainda estou lutando. Ela disse desafiando a se levantar e continuar a batalha. Kafka, com sua perna quebrada, desejava se juntar à luta, mas seu corpo não respondia. O China se conectou com ele, informando sobre as lesões graves e possíveis danos aos órgãos internos. Kafka enfrentava uma escolha difícil, desistir ou continuar, apesar da dor e da desvantagem. Kafka, apesar de sua perna quebrada e do corpo machucado, recusava se aceder ao desespero. Sua mente estava em turbilhões, mas uma coisa permanecia clara, ele não desistiria, não enquanto houvesse uma chance de lutar, de provar seu valor. Após uma fratura que deixaria muitos no chão, Kafka surpreende a todos ao se erguer, exibindo uma resistência que desafia a lógica. O China, pronta para intervir com um escudo remoto caso o caos se instale, observa Kafka que, apesar da dor, sinaliza ao seu parceiro para avançar. Eles haviam decidido operar de forma independente, mas Itikawa não está disposta a deixar Kafka para trás e estende a mão em um gesto de camaradagem, prometendo apoio mútuo para superarem juntos o desafio. E lembrando o momento em que foi salvo por Itikawa, Kafka aceita a ajuda e numa demonstração de confiança, monta em seu companheiro. Unidos, eles avançam para o combate, traçando estratégias em meio à ação. Rochina, entre a incredulidade e o riso, sugere que a dupla deveria ser aprovada na categoria comédia, mas logo retoma a seriedade depois de ser repreendido por uma de suas subordinadas, lembrando da gravidade da situação. Enquanto isso, Itikawa avista Kikoro enfrentando um kaiju e pede para Kafka que se prepare para o confronto. Mas a garota é forte demais e não deixa espaço para os outros participantes se destacarem. Rochina narra o teste, destacando a performance impressionante da participante de número 2016 que acaba de eliminar a última ameaça na área delta. Com a vitória sobre o Hanju, Rochina anuncia o fim do teste, parabenizando os participantes pelo esforço extraordinário. Kafka, contudo, sente a frustração do resultado final, reconhecendo a velocidade estonteante de Kikoro. Rochina, por sua vez, coordena o resgate dos feridos. Enquanto replete sobre a conclusão abrupta do teste, ele imaginava que demoraria muito mais tempo para terminar essa prova. Mina elogia a força de Kikoro, filha do renomado clã Shinomia, prevendo seu papel crucial na força de defesa e como uma nova esperança para a nação. Kikoro, olhando para o céu, fechando a se seu desempenho foi impecável. Decidida a confrontar Kafka, ela é surpreendida por um ataque inesperado que a faz cair no chão. Em uma cena paralela, Itikawa e Kafka discutem a verdadeira natureza de Kikoro, enquanto ela, ferida, mais determinada, se levanta para continuar a luta. O monstro expressa a surpresa ao vê-lo ainda em pé, revelando sua capacidade de falar e, consequentemente, um nível de inteligência nunca observado em outros Kaijus. O confronto se intensifica quando Kikoro mira sua arma, mas o monstro é mais rápido, derrubando-a. Oshina percebe que algo não está certo com os sinais vitais de Kikoro e o Kaiju, aparentemente derrotado, ainda emana vida. Diante do perigo iminente, os escudos de emotes são ativados e os drones sobrevão a área, marcando o início de uma nova batalha. Desafiando a ordem de evacuação, Kikoro se mantém firme no campo de batalha, movida pela convicção de que é ela quem deve deter um monstro ameaçador, se não eu quem. Ela pensa, ecoando as palavras de seu pai, que a instrui a ser a guerreira perfeita, a salvadora do futuro e de sua nação. O Kaiju ataca, lançando-a para longe, mas mesmo à beira de suas forças, Kikoro se recusa a ceder. Memórias de sua infância surgem, dos dias em que era o número um da classe, da admiração por sua amiga Risa e das expectativas implacáveis de seu pai, que via em cada conquista não um efeito, mas um dever. Agora, no calor do combate, Kikoro canaliza essa lembrança, jurando não perder a luta, honrando as palavras imponentes de seu pai que a impeliam a sempre superar os demais. O Kaiju a atinge novamente, ferindo seu braço, mas a determinação de Kikoro não vacila, ela está pronta para continuar a luta. As forças de defesa chegam e Roshino observa, alarmado, a regeneração do órgão defensivo do monstro e a sua acumulação de energia para um ataque devastador. Kikoro, sentindo o peso do momento, pede perdão ao pai por sua eminente derrota. Mas Kafka se aproxima, transformando-se em sua forma Kaiju e reconhece o valor do esforço de Kikoro, que possibilitou a evacuação de todos. Deixe o resto comigo, ele diz, assumindo a linha de frente. E de Kawa, percebendo a ausência de Kafka, intui seu plano arriscado e teme pela vida do amigo, sabendo que a força de defesa não hesitará em agir se descobrirem seu segredo. Kikoro, atônita com a transformação de Kafka, é implorada por ele para manter o seu segredo. Em um momento de tensão, nosso protagonista deixa as coisas muito mais leve. Enquanto conversam, o monstro se prepara para atacar, mas Kafka atento e esquiva-se habilmente. Kikoro se pergunta se ele é inimigo ou amigo, e Kafka diz, manterei você informado. Ele promete a Kikoro, mas agora, minha atenção está toda voltada para acabar com essa ameaça. Em meio ao caos, Roshina capita sinais de uma energia colossal, indicando a presença de um novo Kaiju. A comunicação está cortada, sem imagens disponíveis, mas os sensores revelam um nível de força impressionante. 9,8. Impossível, pensa Roshino, a menos que estejamos diante de um dos Kaijus mais poderosos já registrados. Kafka, determinado, concentra-se em um golpe decisivo, com uma execução perfeita, o monstro é reduzido a nada, além de pernas inertes. Kikoro, aterrorizado, testemunha a cena à distância, mas então, o impensável acontece. O Kaiju começa a se regenerar. Kafka, tomado pelo desespero, ele começa a pedir para o monstro não fazer isso e assiste a criatura cair mais uma vez. Aujo surge ameaçador, mas Kafka não hesita e neutraliza o perigo. Tudo bem agora, ele assegura que Kikoro, repreendendo por sua imprudência. Entikawa chega, alertando Kafka sobre os riscos de sua própria transformação. Eles discutem, enquanto Kikoro desaba, exausta. Os defensores chegam e Hoshina reconhece a forma de aniquilação do Kaiju de um confronto anterior. Três candidatos alcançaram o abrigo, Kikoro, Itikawa e Kafka. Ashiro, analisando a destruição, duvida que Kikoro seja responsável. Tragam a unidade de investigação. Ordena, enquanto ela e Hoshina preparam-se para enfrentar os Yojoon restantes. Kafka retorna ao hospital, machucado, mas resiliente. Kikoro estava gravemente ferida, recebendo cuidados intensivos. Kafka, sentindo-se negligenciado, deseja o mesmo tratamento. Você só quebrou um osso, lembra Itikawa. Kafka reflete sobre a competição e a excelência dos outros sentindo-se inspirado pela rivalidade. Isso me motiva, Kafka confessa. A presença de gigantes apenas me faz querer crescer ainda mais. Em um momento inesperado de conversa, o capitão Ashiro enrompe, expressando gratidão pela segurança de Kikoro. Com um aceno, ela se afasta e Kafka, hesitante, quase se dirige a ela, mas se contém, prometendo a si mesmo que só falará com ela quando acender a oficial. Enquanto isso, no silêncio do quarto de hospital, Kikoro reflete sobre suas ações sentindo o peso da imperfeição. Oshina aparece à porta trazendo notícias de vitória. Os Kajus ressuscitados foram derrotados e a sobrevivência de todos é creditada a ela por ter eliminado Ranju. Kikoro, no entanto, sabe a verdade. Foi Kafka quem triunfou sobre a base. Em um ato de lealdade, ela guarda o segredo assumindo a responsabilidade para proteger seu amigo. Os jornais ecoam com relatos de um fenômeno bizarro no teste de força de defesa, onde um Kajus ressurgiu dos mortos, mas milagrosamente sem vítimas fatais. O Kajus falante, agora indignado, recebe uma chamada misteriosa instruindo a retomar suas atividades. Sem hesitar, ele se transforma em sua forma humana e se mistura entre seus colegas, ocultando sua verdadeira essência predatória. O suspense se intensifica quando Kafka, tomado pelo pânico, acusa Itikawa de tê-lo persuadido a retomar o exame. Enquanto Itikawa relembra os agradecimentos de Kafka no hospital, uma interrupção súbita ocorre. As cartas chegaram, com corações palpitantes, os dois se preparam para o grande momento, prometendo abrir as cartas juntos ao contar até três. Kafka, que sonha impressionar Mina, fica atônito com o que descobre nos resultados. A narrativa avança para a base da força de defesa, onde os aprovados no exame se reúnem. A ausência do grupo de Kikoro é notada, mas sem suspenses. Um silêncio seprucal toma conta do ambiente quando Kikoro entra, ostentando a pontuação mais alta. Izumo, outrora confiante na liderança, agora se vê lutando pelo segundo lugar. Kakuragi discorda, orgulhoso de sua pontuação máxima no exame físico, e declara que o primeiro lugar ainda é seu alvo. Enquanto isso, Furuhashi questiona Itikawa sobre o paradeiro do velho, presumindo a reputação de Kafka. A preocupação é evidente no rosto de Itikawa. Nesse instante, Mina chega para dar início à cerimônia, escolhendo Kikoro para representar a nova turma. Dos 27, todos agora são oficiais da força de defesa, prontos para dedicar suas vidas à causa. Kikoro, chocada, recebe os agradecimentos pessoais de Mina por sua bravura no exame. Kikoro, porém, está desolada, consciente de que Kafka merecia aquelas palavras. Ela se enfurece ao lembrar como Kafka não só a salvou sua vida, mas também cuidou dela com uma ternura paternal. A humilhação a consome, e ela anseia por respostas sobre a transformação de Kafka em um kaiju. A cerimônia é abalada pela chegada tardia de Kafka. Contra todas as expectativas, ele falhou no exame. Com a menor pontuação no teste físico e um desolado zero no teste de aptidão, num flashback durante a deliberação dos aprovados, Mina hesita em falar sobre Kafka, mas Roshini intervém, decidido a acolher Kafka em seu pelotão. Apesar das pontuações baixas, Kafka demonstrou no campo de batalha um valor inestimável. Sua habilidade de intensificar pontos fracos e priorizar o bem-estar dos outros além de um raro senso de humor convencer o Roshini a dar-lhe uma chance como cadete. Mina esclarece que Kafka será matriculado como cadete, justificando sua ausência na cerimônia. Que Koro e os demais se alegram com a notícia, Mina então discursa sobre a crescente ameaça dos kaijus e a incerteza sobre a sobrevivência dos novos oficiais. Ela promete liderar na linha de frente, servindo como escudo e lança para eles. Kafka, profundamente tocado pelo discurso, promete estar ao lado dela em breve. O choque reverbera pelo ambiente quando Kafka quebra o protocolo, chamando a capitã Mina pelo primeiro nome e falando sem ser sua vez. Mina, imperturbável, impõe a ele sem flexões como punição, enquanto Kafka se perde em pensamentos insistindo que foi um mero acidente. A risada de Roshina ecoa incontrolável ao testemunhar o retorno das travessuras de K. Quando Mina se retira, Roshina não pode deixar de se perguntar se um sorriso fugaz cruzou seu rosto. Konami está em crédula com a rapidez com que Kafka trouxe leveza ao ambiente, mas Roshina explica que na escuridão que muitas vezes se instala ali, a presença de Kafka é um raio de sol. Contudo, Roshina tem seus próprios motivos para manter Kafka por perto, motivos esses que vão além do humor. Roshina decide mantê-lo sob observação. Enquanto isso, no piso inferior, uma torcida fervorosa acompanha Kafka em cada flexão. Numa cena paralela, a revelação de Kafka sobre sua forma Kaiju deixou Kikoro estupefada. Kafka pondera se a verdade não deveria ser revelada a força de defesa, mas que Kikoro teme as consequências e aconselha ele que não. Ela revela um humor sinistro. Kaijus poderosos são desmembrados para criar armas especiais. Kafka implora por sigilo, mas ela deixa claro para ele que se ele for uma ameaça, ela vai agir. A serenidade toma conta do grupo, mas Kafka confia em Kikoro para cumprir sua promessa caso necessário. A atenção se volta para Itikawa que realiza um exercício de treinamento impressionante, completando em pouco mais de 2 minutos e meio com um poder de combate desencadeado estimado em 12%. Oshina está admirado com o progresso de Itikawa. Prohashi, determinado a não ser superado, entra no exercício seguinte com toda a força, terminando em 2 minutos e 15 e alcançando 20% de poder de combate. Satisfeito, Furuhashi provoca Itikawa para que não se acomode, mas é que Kuro quem deixa todos os boquiabertos, finalizando em menos de 1 minuto com um poder de combate desencadeado de 55%. Em um clima de rivalidade acirrado, Kuro desafia os meninos com uma provocação afiada, suas pontuações combinadas ainda não superam a dela. Izumo sente-se diminuído pela comparação, mas Kaguragi desvia o foco, afirmando que não há tempo para invejar os melhores quando se tem o mesmo poder de combate e Izumo, com um olhar determinado, jura quebrar recortes na próxima vez, enquanto olhares intensos são trocados entre rivais. A tensão é quebrada pelo exausto Kafka que completa o exercício em 6 longos minutos, alcançando um poder de combate de apenas 1%, mas para ele é uma vitória, um avanço de 0% para 1%, mas com uma ressalva. Ele é alertado que se ele continuar nesse ritmo, ele não vai durar 3 meses. Exaustos, os rapazes debatem sobre quem tem os músculos mais definidos. Kafka interrompe, exibindo a musculatura de um adulto trabalhador, mas logo atraído pelo próprio estômago. Furuhashi zomba, dizendo que não pode entrar para a força de defesa com uma barriga reserva. Kafka, brincalhão, desafia todos para uma queda de braço, mas é Kaguray que enrouba a cena com seus músculos imponentes. No quarto de lavar, as garotas se surpreendem ao encontrar Mina. Kikoro, admirada com a forma física da capitã, anseia por conhecer os segredos de seu treinamento. Mina, percebendo o interesse, convida para treinar ao seu lado, uma oferta que Kikoro aceita com entusiasmo. De volta ao banho, os homens discutem suas razões para se juntarem à força de defesa. Furuhashi, inspirado pelo heróismo, da capitã Ashiro, só em seguir seus passos, todos compartilham a admiração por Mina, que se tornou a super-heroína de sua geração. A revelação de que Kafka é um amigo de infância de Mina e de compartilhar uma promessa deixa todos boquiabertos. Após o banho, Kikoro nota a expressão abatida do rapaz e descobre que a conversa sobre Minos fez perder a noção do tempo. Ela os chama de garotos bobos, mas é evidente que a classe está formando laços fortes. No dia seguinte, em uma noite de determinação inabalável, Kafka desafia o cansaço, decidida a superar todos com o dobro de esforço. Rochina, emergindo das sombras, lembra-o da importância vital de descanso, mas Kafka está imerso em sua missão e impulsionado por um objetivo que transcende o sono, lutar ao lado de Mina. Rochina, com um olhar pespicaz, questiona-se e a dedicação de Kafka é uma chama acesa por Mina. Kafka, surpreso com a intuição de Rochina, é forçada a admitir que suas palavras no dormitório podem não ser tão secretas quanto pensado. Ele confessa sua promessa de batalhar ao lado dela, mas Rochina, com um toque de desafio, sugere que isso soa como uma ambição de usurpar seu posto de vice-capitão. Kafka, após um breve momento de hesitação, afirma com convicção seu desejo de alcançar esse objetivo, prometendo esforçar seu máximo para torná-lo realidade. Rochina, com um vislumbre de irritação, concede a Kafka mais duas horas de estudo. No entanto, antes de se retirar, ele deixa claro que não cederá facilmente seu lugar ao lado de Mina. Kafka expressa gratidão, apesar da tensão, mas Rochina o adverte para manter distância dos outros oficiais, pois o destino é imprevisível e tudo pode mudar num piscar de olhos. Então, como se para confirmar as palavras de Rochina, um alarme corta à noite. Todos despertam e Rochina, com uma voz carregada de presciência, instrui Kafka a se preparar para o que será a sua primeira verdadeira missão. O episódio começa com a tensão lá no alto. Okanagi informa a Mina que a área está sendo evacuada. A cena é um caos completo, multidão de pessoas desesperadas para embarcar no ônibus. A força de defesa se une a um novo grupo para montar um posto de comando bem ali, no meio da confusão. O Ranju, um monstro colossal que surgiu do subsolo, está maior e mais ameaçador do que nu. Logo após, um enxame de Yoju aparece, trazendo ainda mais perigo. Mina, corajosa como sempre, decide enfrentar o Ranju sozinha e escolhe seu ponto de atirador. Com uma última mensagem de boa sorte para todos, ela parte determinada. Rochina, com seu espírito de guerreiro, declara que é hora de caçar alguns Kaiju. Itikawa, por outro lado, está lidando com os nervos de sua primeira missão e que Koro lança um olhar da descrença para Kafka, sabendo que ele é um misterioso Kaiju número 8. Ela está cheia de expectativas e medos. Kafka quase perde a compostura, parecendo prestes a vomitar, mas o show deve continuar. Enquanto isso, o Ranju gigantesco e o abrigo de evacuação formam um cenário apocalíptico. Kafka e o pelotão Rochina chegam à área de neutralização. A visão do monstro é aterrorizante e Rochina explica a missão. A unidade de Mina cuidará do Ranju, mas o verdadeiro desafio a conter um enxame de Yonjoon. Os novos recrutas, posicionados na retaguarda, são a última linha de defesa. Oshinus lembra, pontuações de treinamento não salvam vidas, é hora de se provar no campo de batalha. O espírito de equipe está a mil. Oshinus anima, divirtam-se lá fora. Com a evacuação civil completa, Mina está a apenas oito minutos de sua posição. Kafka se comunica com Itikawa, decidida provar seu valor. Ele lembra do aviso de Rochina, no seu ritmo, não durará três meses. Mas Kafka sente uma excitação estranha, uma determinação feroz. Itikawa reflete sobre o quanto Kafka sempre quis essa oportunidade. Eles prometem transformar essa primeira missão em um sucesso. Os primeiros Yonjoon chegam à Arya, é hora da ação. Eles saltam heroicamente do telhado do prédio. Kafka, com confiança, declara que a missão será um sucesso. Mas ele é o único que desce lentamente pelo lado do prédio, arrancando risadas e suspiros dos espectadores. Mina chega ao seu ponto de atirador. Outro grupo tenta atrair o Ranju para uma área diferente, disparando contra ele. Após vários ataques, um monstro gigante começa a se mover. Oshina observa, ansioso para ver todos se provarem na luta que se inicia. Kafka, surpreso com sua própria calma, sente seu traje realmente ajudando a liberar seu poder de combate. Mas, para seu horror, é destruído por um yojo. A tensão continua a subir, com Kafka ainda usando apenas 1% de seu poder de combate. Dikoro manda para a retaguarda, dizendo que ele está avançando demais. Os veteranos estão frustrados por ter que lutar ao lado de Novax e preferem que eles fiquem fora do caminho, deixando-os descobrir os pontos fracos do yojo. Mas então, uma surpresa. Dikoro começa a eliminar os monstros um a um, recusando-se a esperar. Ela ataca com precisão mortal, impressionando até os veteranos com seu poder incrível. Kafka não consegue deixar de elogiar que couro, o que a faz corar. Mas ela fica irritada quando seu traje detecta um aumento da frequência cardíaca. Enquanto isso, o resto do grupo luta em conjunto para derrubar um yojo. Furuhashi fica impressionada ao ver Itikawa derrubar um yojo sozinho. Itikawa revela que trocou as munições explosivas do rifle por munições congelantes, que se adequam melhor ao seu estilo de combate. Com prática, ele está confiante de que se tornará ainda melhor na caçada aos Kaiju. Itikawa sabe que precisa continuar se fortalecendo para que Kafka nunca mais precise se transformar. Os outros membros do grupo também mostram suas habilidades, eliminando vários yojos. Os veteranos e líderes do pelotão ficam boquiabertos com a força dos novos recrutas. Koragi e Izumi competem ferozmente para ver quem consegue eliminar mais Kaiju. relatórios de yojos sendo ilimitados continuam chegando e Kafka fica surpreso ao saber que até Itikawa está avançando. Ele se sente desencorajado achando que está segurando todos, apesar de seu trabalho ar. Mas então, ele lembra que os veteranos queriam esperar até identificar os pontos fracos dos yojos. Kafka examina um cadáver de yojo e decide lutar a sua própria maneira. Ele se ajoelha sobre o cadáver e percebe que, mesmo com apenas 1% de poder, seu traje facilita o desmalantamento do corpo do Kaiju. Kafka pensa que a utilidade do traje poderia beneficiar a indústria de limpeza. Ao analisar a estrutura do Kaiju, ele percebe que o núcleo não está no local usual para um monstro do tipo fúngico. Após uma busca cuidadosa, ele encontra o núcleo na base do pescoço em forma roxina sobre a descoberta, dando dicas sobre a melhor maneira de atacá-lo para aqueles com poder de ataque mais fraco. Mas a descoberta mais chocante é que esse yojo tem órgãos reprodutivos que precisam ser destruídos para evitar a geração dos novos Kaiju. Roxina fica maravilhado com a descoberta de Kafka e ordena que Ononogi espalhe a notícia e elogia a Kafka, deixando atônito por poder realmente ajudar a força de defesa. O episódio continua em alta tensão. Kafka corre para neutralizar os corpos dos Kaijus derrotados, determinado a fazer tudo o que for necessário para ficar ao lado de Mina. De repente, uma explosão gigantesca sinaliza o início do ataque principal a Honju. Um monstro colossal foi atraído para a área designada e um pelotão usa fogo supressor para mantê-lo no lugar. Mina, sempre impressionante, prepara sua arma gigantesca para disparar. Com todos a uma distância segura, ela recebe o sinal verde. Pensando em sua competição amigável com Kafka para se tornar a oficial mais incrível, Mina se prepara para mostrar todo o seu poder. O imenso disparo destrói o chão sobre os seus pés e seu traje anuncia um poder de combate incrível, 96%. Roshina observa, querendo que Kafka veja o poder da pessoa ao lado de quem ele aspira a lutar. Mina dispara sua arma, liberando um ataque devastador que destrói completamente o Honju gigante. O núcleo do monstro agora está exposto. Mina carrega outra rodada em sua arma e dispara novamente, destruindo ainda mais o Honju. O Nonogi confirma que os sinais vitais do monstro desaparecem. Todos estão maravilhados, mas ficam chocados quando Mina carrega uma terceira rodada. Apesar de O Nonogi apontar que o Honju está derrotado, Mina exige a ordem para atirar novamente. Ela dispara e confirma a completa neutralização do monstro e se mostrando também um pouquinho para Kafka. Kafka assiste em total admiração enquanto Roshina chega e provoca. Pronto para desistir do seu objetivo, ficar ao lado de Mina significa igualar a sua incrível força. Roshina admite que nem ele consegue igualar o poder de combate de Mina com armas de longo alcance, mas se destaca ao enfrentar Kaiju pequenos e médios. Nesse momento, um Kaiju aparece atrás de Roshina, mas ele o corta em pedaços com um movimento rápido, demonstrando sua habilidade superior. Roshina explica que sua família é um clã de caçadores de Kaiju há gerações. Capitões e vice-capitões recebem equipamentos especiais adaptados aos seus estilos de luta. Mina informa a Roshina que o Honju está caído, mas ele avisa a Kafka que o verdadeiro espetáculo está prestes a começar. Confuso, Kafka observa enquanto o número inacreditável de Yeonjun começa a sair do cadáver de Honju. Roshina diz a todos, uma vez terminado esses monstros menores, eles podem ir para casa. Os recrutas acham que ele está sendo muito casual, mas os veteranos os provocam por já estarem prontos para desistir. Determinados a mostrar aos novos recrutas que a luta vai além do simples poder de combate, os veteranos partem para a batalha com tudo. Na Konoshima, sugere que deixe os mais experientes lidarem com a situação, mas eles preferem se envolver na luta. O Nonogi observa que os novos recrutas estão começando a se cansar, com seus poderes e resistência diminuindo. O Shida reconhece que esta é uma missão difícil, mas acredita que essa persistência os levará a um novo patamar. A maioria dos oficiais termina suas carreiras com o poder de combate entre 20% e 30%, mas alguns poucos ultrapassam essa barreira e se tornam capitões. Atualmente, Kikoro é a única recruta nesse nível, mas Roshina vê potencial em Itikawa também. Itikawa elimina mais um Kaiju, deixando o Furuhashi frustrado. Apesar de anos de treinamento e uma renomada faculdade técnica, ele se pergunta por que não consegue acompanhar Itikawa. Então, chega a notícia de mais Yojo nas proximidades e todos seguem para a linha de frente. Itikawa fica surpresa ao ver a jaqueta da empresa de limpeza de monstros e se pergunta o que o limpador está fazendo ali. Tentam dizer ao limpador que seus serviços não serão necessários por um tempo, mas são ignorados. O limpador, desapontado com a destruição dos órgãos reprodutivos que ele implantou no Yojo, especula que alguém na força de defesa sabe muito sobre Kaiju. Os recrutas ficam atônitos com o limpador, um rosto distorcido de raiva. se vira para eles e pergunta se sabem algo sobre o que aconteceu. Os membros da equipe de limpeza estão à procura de Capo e Itikawa. Eles estão longe demais para ver os detalhes, mas a única coisa clara é o tamanho colossal do Kaiju. É monstruoso. Com todas as empresas de limpeza das cidades próximas reunidas, a situação fica tensa quando percebem que um dos novatos está a desaparecer. No meio da confusão, Itikawa tenta evacuar um civil, mas a situação vira um pesadelo quando o próprio civil revela-se um Kaiju humanoide, perfurando o peito de Furuhashi. Furuhashi sofre com a dor enquanto o Kaiju lamenta não ter acertado o coração. A verdadeira identidade do inimigo é revelada e é o mesmo Kaiju que quase derrotou Kikoro durante o exame. E o monstro não quer sair de mãos vazias. Ele quer levar uma amostra dos oficiais da força de defesa. Itikawa tenta avisar sobre o Kaiju humanoide, mas o monstro já descobriu como interferir nos dispositivos de comunicação. Toda a área está agora indetectável para os humanos. A situação fica ainda mais desesperadora quando o monstro lança o ataque devastador quase incapacitando Itikawa. Kikoro havia dado uma dica valiosa, focar nos dedos do monstro para prever seus ataques. Usando essa estratégia, Itikawa consegue desviar e contra-atacar, surpreendendo o Kaiju. Furuhashi ferido, reluta em deixar Itikawa, mas finalmente foge em busca de ajuda. Mesmo com medo, Itikawa decide de lutar para ganhar tempo e garantir a segurança de Furuhashi. Durante a fuga, Furuhashi reflete sobre sua própria fraqueza e a força recém-descoberta de Itikawa, aumentando sua determinação para melhorar. Na batalha final, Itikawa está prestes a ser derrotado quando Furuhashi retorna, salvando-o no último segundo. Furuhashi, ainda ferido, revela que não odeia Itikawa, mas sim a si mesmo por não ter mudado desde o dia em que foi salvo. Agora, ele está determinado a lutar e salvar seu amigo. O monstro, confuso pela interação humana, percebe que um estava tentando ajudar o outro a escapar, mas ele logo esclarece que nada pode sair daquele espaço sem sua permissão, forçando Furuhashi a declarar que eles precisam lutar juntos. Furuhashi, mesmo gravemente ferido, decide dar a Itikawa uma cobertura para um ataque poderoso. Itikawa se surpreende quando Furuhashi usa uma bala condutora, dificultando os movimentos do monstro. Com o monstro irritado e focando em eliminar Furuhashi primeiro, Furuhashi consegue desviar do ataque e atingir um monstro com outra bala, dando a Itikawa a chance que ele precisava. Itikawa libera seu poder de combate máximo, implorando por mais forças do que Kikuro e Roshino. Ele dispara no momento, espalhando partes dele por toda parte, mas a fumaça dissipa para revelar uma parede de cadáveres e o monstro emerge, declarando que Itikawa está acabado. Furuhashi grita por Itikawa, mas é tarde demais. O monstro perfura seu corpo com vários ataques. Enquanto isso, Roshino é informado de que perderam contato com Itikawa. Kafka fica preocupado e que Kuro percebe que o monstro do exame está presente. De volta à luta, Itikawa, mesmo queimando de dor, declara que ainda está vivo e que a batalha não acabou. O monstro, frustrado com a resiliência de Itikawa, ataca diferentes pontos do seu corpo, causando mais agonia. Furuhashi, vendo seu amigo ser atacado, se enche de furo e determinação. Quando tudo parece perdido, Furuhashi implora por qualquer tipo de ajuda. O monstro se prepara para acabar com a vida de Furuhashi, mas Kafka aparece do nada, declarando que o monstro é quem vai morrer. Kafka acerta o monstro com um soco devastador, arrancando sua cabeça e mandando pelos ases. Ele corre para Itikawa, pedindo desculpa por estar atrasado, enquanto Itikawa percebe o quanto ainda precisa crescer. A situação está crítica, Kafka se transforma novamente. Furuhashi observa em choque, incapaz de acreditar na existência de outro kaiju nubonóide. O monstro rapidamente percebe que Kafka é o kaiju número 8 e a batalha ganha um novo nível de intensidade. Kafka mantém um bom humor, dizendo a Itikawa para deixar seu traje curar suas feridas, enquanto ele próprio lida com o monstro. O monstro percebendo a força de Kafka, decide que quer ser o cadáver para usá-lo. Ele dispara um tiro direto em Kafka, ferindo o mesmo em sua forma de kaiju, mas Kafka não recua. Ao contrário, ele se enfurece ao ver o sofrimento causado dos seus amigos. A raiva de Kafka libera um poder tremendo e com um grito poderoso, ele desvia todos os ataques do monstro, preparando-se para uma contra-ofensiva brutal. Kafka desencadeia uma série de ataques devastadores, rompendo a parede de cadáveres do monstro. O monstro, percebendo que não pode resistir a mais um golpe direto, tenta desesperadamente se proteger, mas Kafka o empurra para trás com força descomunal. O dano causado ao monstro é tão severo que ele decide recuar, mas é tarde demais. Kafka localiza o núcleo do monstro em seu torso e prepara um ataque final que envia um monstro voando pela cidade. A força de defesa chega ao local, anunciando a descoberta de outro kaiju humanoide. Kikoro, lutando contra o outro kaiju lembra-se das palavras de Kafka que estava determinada a encontrar Itkau e Furuhashi. Confiante, Kafka deixou Kikoro lidar com as coisas enquanto ele enfrentava o monstro. Justo nesse momento, Kikoro ouve que um kaiju humanoide foi localizado correspondendo à descrição do kaiju número 8. Ela chama Kafka pedindo que ele volte imediatamente. Aproveitando o momento da tensão, o monstro tenta fugir, declarando que agora conhece os poderes de Kafka e que o matará na próxima vez que se encontrarem. Ele ataca os oficiais da força de defesa, mas Kafka se protege heroicamente. O monstro fica surpreso com a humanidade de Kafka mesmo sendo um kaiju e jura que eles se encontrarão novamente. Kafka, determinada a não ser capturada, se lança no ar para fugir. Embora decepcionado com a fuga do monstro, ele se sente aliviado por ter resgatado seus amigos. No entanto, sua alegria é interrompida quando é encontrado por Hoshina, que imediatamente declara ter feito contato com o kaiju número 8, deixando todos atônitos. Hoshina, furioso, acredita que o kaiju número 8 feriu seus homens. Itikawa, desesperado para revelar a verdade, não consegue fazê-lo e Hoshina começa a atacar. Os ataques de Hoshina são incrivelmente perigosos, forçando Kafka a recuar. Nosso protagonista percebe que Hoshina é realmente habilidoso em combater kaiju menores e Hoshina, reconhecendo a força do kaiju número 8, decide parar de brincar. Pela primeira vez, Kafka vê Hoshina sem um sorriso no rosto, mostrando sua verdadeira intensidade ao eliminar kaijus. Hoshina pede permissão para remover seu limitador. Com a permissão concedida, seu traje anuncia que seu poder de combate liberado agora está em 92%. Hoshina assume sua postura de ataque, declarando que ele será o único a neutralizar o kaiju número 8. O episódio continua com Hoshina atacando com uma velocidade que Kafka mal consegue acompanhar. Mesmo não sendo tão forte quanto o kaiju humanoide, Hoshina compensa com uma velocidade assustadora. E o pior, ele já localizou o núcleo do kaiju número 8. Kafka tenta se regenerar, mas isso consome muita energia. Ele sabe que não pode continuar levando esses golpes devastadores. Em um movimento rápido e estratégico, Hoshina desfere um ataque clipe, enganando Kafka e cravando a sua lâmina nele. Porém, Kafka bloqueia o golpe crucial, chocando Hoshina. Quando Hoshina tenta escapar, Kafka se prepara para um contra-ataque poderoso. A tensão é palpada. Mesmo assim, Hoshina consegue escapar por pouco, decepcionado por não ter neutralizado o kaiju número 8. Enquanto isso, Kikoro observa tudo de longe, preocupada com Kafka. Ela tenta esconder sua preocupação, mas quando Kafka retorna, ela corre para socorrê-lo. Kafka se desculpa por deixar o kaiju que a machucou escapar, mas Kikoro corando promete eliminá-lo pessoalmente. No final, Kikoro repreende Kafka, lembrando de que ele precisa se cuidar, já que a força de defesa pode usar as pistas deixadas por ele para rastrear o inimigo. Ela também revela que a força de defesa está começando a usar a regeneração de kaiju em sua tecnologia, o que traz um pouco de esperança para todos. Em outro lugar, Vini está perplexa ao ver e Roshina tão apalada. Ela até tira uma foto para registrar o momento. Roshina revela que o kaiju número 8 é tão poderoso que seria classificado como um daikiju, o primeiro em 5 anos. Mas há algo diferente neste kaiju. Ele não causa vítimas e não ataca pessoas indiscriminadamente. Isso deixou Roshina desconcertado, pois parecia estar lutando contra um humano em vez de um kaiju. Vini instrui Roshina a descansar, lembrando que, independentemente do tipo de kaiju, é trabalho deles eliminá-lo. A tensão aumenta quando descobrem que o kaiju humanoide que atacou primeiro é o mesmo do exame e ambos os capitãs ficam horrorizados ao saber que ele foi encontrado inicialmente em forma humana. Corta para outra cena. Vemos o kaiju mancando no meio da rua. O homem tenta confrontá-lo, mas acaba sendo devorado. O monstro ouve no rádio que foi designado como um alvo de neutralização de longo prazo pela força de defesa que recebeu o codinome kaiju número 9. Sua única missão é eliminar o kaiju número 8, mas ele precisa se acostumar com o seu novo corpo humano primeiro. No hospital, Kafka fica feliz ao ver Itikawa acordar. Itikawa está aliviada ao saber que Kafka está bem, mas Kafka brinca que essa é a fala dele. Itikawa agradece a Kafka por salvá-lo, mas todos ao redor ficam chocados. Itikawa se confunde até ver Iharo Kun, que explica que foi o kaiju número 8 que o salvou. Kikoro entra em cena esclarecendo que Kafka descobriu sobre os órgãos reprodutivos do kaiju. Iharo agradece a Kafka também, sem entender por que o kaiju número 8 o salvou, mas acha que ele foi incrivelmente legal. Kafka fica envergonhado e Kikor aponta como ele sempre tem a mesma expressão tola no rosto, deixando a situação mais leve. Mais tarde, é realizada uma celebração para Itikawa Iharo que foram liberados do hospital. Kafka fica chocado quando o chefe traz um bife de grau 6. Isso é um exagero, mas tudo graças a Izumo, cuja família é dona da empresa que fabrica os trajes da força de defesa. Oshina propõe um brinde, elogiando todos pelo ótimo trabalho na primeira missão. Ele destaca como é raro terem uma folga ao mesmo tempo e os incentiva a aproveitar. A atmosfera é de pura alegria e Itikawa nunca viu todos tão felizes. Oshina avisa que o verdadeiro espetáculo ainda nem começou, deixando todos ansiosos pelo que está por vir. Logo no início, a tensão explode quando eles começam a discutir sobre quem é o pior em se exibir e não ajudar a equipe. Itikawa tenta acalmar a situação, mas Izumo e Kagari também se envolvem na briga. No meio do caos, Kafka se questiona se há algo errado com os trajes, já que ele nem consegue derrotar um Kaiju sozinho. As discussões se intensificam e Oshina percebe que Itikawa notou algo importante. No meio das conversas acaloradas sobre a missão, Itikawa percebe que todos querem melhorar, não apenas ele. Kafka então exige respeito com o ancião, mas Kagari responde que só respeita os fortes. Isso é o suficiente para Kafka e eles se preparam para uma queda de braço. A situação esquenta, mas Ononogo explica que essas brigas são praticamente uma tradução anual. Lá fora, descobrimos que Izuma não vê o chefe há muito tempo devido a um incidente com seu pai. De volta à festa, Oshina faz um anúncio bombástico. Kafka está sendo promovido a oficial completo por ter salvo muitas pessoas com seu conhecimento durante a missão. No dia seguinte, Mina confirma oficialmente a promoção de Kafka. Ele promete dar tudo de si na luta, mas fica surpreso quando Mina diz que ele ainda está longe de poder lutar ao lado dela. Ela lembra do desafio deles e exige 50 flexões como punição por tratá-lo inadequadamente. Mina também revela que foi Oshina quem recomendou Kafka para o cargo de oficial completo. Naquela noite, Kafka estuda até tarde, mas decide parar para não ser repreendido por Oshina novamente. Ele percebe uma luz acesa na sala de treinamento e fica chocado ao ver Oshina treinando tão tarde da noite. Oshina se move com uma incrível velocidade e Kafka percebe que ele está fazendo um treinamento de imaginação mental, recriando a batalha contra Kafka. O choque de Kafka chama a atenção de Oshina, que explica que está elaborando uma estratégia para cortar o Kaiju número 8 ao meio com um único golpe na próxima vez. Isso aterroriza Kafka, especialmente quando Oshina revela que poderia ter decapitado o Kaiju se tivesse lutado com tudo. A determinação de Oshina em melhorar assusta Kafka, mas também o motiva a se esforçar ainda mais. Oshina declara que o Kaiju número 8 não pode ser enfrentado por um oficial comum e para piorar, o Kaiju número 9 é igualmente poderoso. Decidido, Oshina anuncia que ele mesmo derrubará ambos os monstros. Essa declaração surpreende Kafka e percebe que Oshina não está apenas tentando proteger os civis, mas também seu próprio pelotão. Admirado pela determinação de Oshina, Kafka promete fazer o seu melhor para ajudar na luta. Apesar da seriedade de Kafka, Oshina o adverte para não ficar muito confiante, ressaltando que não espera muito a ajuda de alguém com apenas 1% de poder. Kafka, no entanto, não se deixa abalar e diz boa noite ao sair. Para a surpresa de Kafka, Oshina acrescenta que ele pode ter 1% de suas expectativas. Esse pequeno gesto de confiança motiva Kafka e os dois se despedem. Mas, enquanto isso, uma ameaça ainda maior se forma no horizonte. Vemos um grupo de terríveis Kaijus se reunindo no céu sob o comando de um monstro incrivelmente poderoso. Oshina está cada vez mais perturbado. Ele reflete sobre os movimentos quase humanos do Kaiju número 8 e as habilidades assustadoras do Kaiju número 9, que não só fala, mas se desfaça como humano. Algo estranho está acontecendo e ele sente isso na pele. Enquanto isso, Kafka não consegue esquecer as palavras de Oshina. Ele está exausto, mas determinado a não decepcioná-lo. Mal ele sabia que a noite estava prestes a se tornar um pesadelo. De repente, bolas de fogo começam a cair do céu, transformando a base em um inferno. A equipe acorda em pânico, observando a destruição ao redor. A revelação de Konami só aumenta o terror. Vários Kaijus estão atacando a base de todos os lados. Esses Kaijus não são comuns. Ele tem um nível de fortitude superior a 6 e pior ainda, são todos da classe Runju. No chão, um desses monstros desencadeia um ataque devastador e a destruição só aumenta. Mina está ausente. Então, Oshina assume o comando, determinando que todos se preparem para o combate. Oshina instrui a equipe a atrair os Kaijus para a área de treinamento, tentando conter o caos. Eles não recebem relatórios de ataques fora da base, então Oshina suspeita que a base é o alvo principal. Ele imagina que eles querem eliminar os exterminadores. Kafka está em choque ao ver a base em chamas e identifica o Kaiju tipo Dragonette como uma ameaça séria e difícil de lidar. Ele fica mais preocupado ao perceber que esses Kaijus tipo Dragonette raramente aparecem e quando fazem estão sempre sozinhos. Algo maior está em jogo. Isso nunca aconteceu na história. Oshina reúne os usuários de Rifle para um ataque coordenado. Kafka compartilha uma informação crucial com Oshina. A presença e massa dos Dragonettes indica uma influência poderosa por trás desse ataque. Alguém poderoso o suficiente para conseguir controlar e liderar esses monstros. como Oshina previa o líder dos Kaijus se revela. Ele está em busca do humano mais forte na base. Sem mina Oshina assume essa posição. O líder um Kaiju classe Daikijun com fortitude superior a 8 declara Oshina como seu alvo. Oshina instrui seu segundo em comando a lidar com os outros Kaijus enquanto ele enfrenta o líder. Ele esquiva de um ataque devastador impressionando o monstro e provando que ele realmente é o mais forte daquele lugar. O Kaiju anuncia o início da aniquilação. O grito de batalha do líder convoca todos os Kaijus confirmando que a base é o alvo. Oshina desvia habilmente de mais um ataque percebendo que os golpes do monstro são como meteores. Ser atingido seria fatal então ele evita cada ataque com mais tria. Ele acerta um golpe mas a pele do monstro é mais resistente do que a do Kaiju número 8 o que o deixa completamente impressionado. Enquanto isso o resto do grupo luta para combater o Junjun sem sucesso. Os monstros são muito violentos e as balas não atravessam a pele dele. Káfrica observando a situação aconselha a equipe a mirar nas costas das criaturas onde a pele é mais fina e vulnerável. Pressionados eles ajustam sua estratégia para trabalharem aqui e focarem nas costas do Kaiju. Izumo e Karugari unem forças. Karugari distrai os monstros enquanto Izumo desfere um ataque poderoso. No entanto não foi tão simples quanto eles imaginavam. A batalha se intensifica com a chegada de mais Kaiju. A coordenação dos monstros é perturbadora deixando todos em alerta. Eles não seriam capazes de atingir suas costas. De repente Kikori surge do nada atacando um Kaiju com velocidade relâmpago. Ela exibe orgulhosamente uma nova arma projetada especificamente para ela e declara que sua estratégia é usar seu poder imparável para romper a arma frontal dos Kaiju. Ela vai usar a força bruta e não está nem aí para o quão resistente eles são. No flashback no depósito de armas subterrâneas Kikori descobre que uma arma personalizada foi feita para ela algo normalmente reservado para capitães. Com o status de terceira oficial mais poderosa da base e acontecendo uma situação inesperada ela é incumbida de eliminar os Kaijus. Ela agora é o terceiro pilar. A arma feita com um único órgão de um Kaiju neutralizado no passado essa arma libera ondas de choque poderosas quando o gatilho é puxado e Kuro avança contra o Ranju utilizando a arma para esmagá-lo com uma técnica poderosa. Outro Ranju aparece e ela libera mais uma onda de choque causando danos massivos. Os rapazes assistem admirados convencidos de que a arma é perfeita para ela por mais que ela ache que é bruto demais para uma donzela usar. Outro Ranju aparece no céu mas é atingido por tiros congelantes de Itikawa impressionado de Kuro permite que Itikawa se junte à batalha para lhe dar suporte desde que consiga acompanhar o ritmo. Itikawa confiante aceita o desafio e continua disparando contra o Kaiju permitindo que Kuro desfira o golpe final. A batalha está em seu ápice a base ainda está em perigo mas nossos heróis estão determinados a defender seu território. Não querendo ficar para trás Izuno Kaguragi decidem atacar o inimigo por trás enquanto Kuro os mantém distraídos. Oshina fica aliviada ao saber que Kuro está se saindo bem e não precisa se preocupar com eles no momento mas ele logo se lembra que está enfrentando um verdadeiro desafio com o líder do Janju cuja incrível velocidade e poder o empurram para trás. Mais assustador ainda é perceber que o Kaiju está desfrutando da luz. Oshina Oshina experimenta uma emoção inesperada ao testemunhar a destruição causada pela besta no portão 3 O Kaiju desaparece deixando Oshina chocado O monstro revela que a maioria dos Kaijus não pode igualar sua força e expressa ansiedade para devorá-lo e se tornar ainda mais poderoso Apesar de ser enviado voando pelo líder Oshina impressiona ao cortar o braço da besta Ao chegarem ao campo de treinamento ele decide liberar 92% do seu poder de combate determinada a neutralizar o Kaiju Enquanto isso uma garota se encontra em grave perigo Kafka longe demais para ajudar a tempo transforma apenas suas pernas para resgatá-la rapidamente Ela surpresa assume que ele dominou o uso do seu traje Kafka no calor do momento concorda mas a batalha está longe de terminar O Kaiju percebe que o Oshina tem cortado pequenas aberturas em seu exo escolhido Decepcionado o monstro fecha as lacunas mas fica chocado quando o Oshina ainda consegue cortá-la em pedaços O líder percebe que a tática de Oshina era uma distração Oshina expõe o núcleo do Kaiju e desencadeia uma técnica de espada diferente recebendo aplausos de todos No entanto Konami percebe algo estranho Oshina grita que ainda não acabou Kafka sente uma dor intensa e questiona porque suas habilidades de detecção estão ativas sem se transformar Preocupado com Oshina Kafka teme o pior Konami compartilha o mesmo medo enquanto Oshina testemunha um Kaiju se transformando em uma forma maior com sua força agora aumentada para nove Oshina fica horrorizado com a nova forma da criatura que solta um rugido ensurdecedor A criatura completa sua transformação e agora são nove sim nove Oshina fica aterrorizada ao ver no que a besta se tornou e o rugido ensurdecedor do Daikijun ecoa pelo campo Konami teme pelo pior Será que Oshina consegue lidar com ele sozinho Kafka ainda sofrendo de dor percebe que seu amigo está em apuros o gigante ataca com tudo mas Oshina surpreendendo a todos consegue cortar a besta várias vezes fazendo um monstro gritar de agonia no entanto ele sabe que sua velocidade não será suficiente para salvá-lo Oshina tentando esfaquear o olho da criatura e Konami fica surpreso com a sua resiliência ele está se movendo a velocidades incríveis mas suas lâminas não conseguem cortar completamente o Daikijun e é por isso que ele odeia tanto monstros gigantescos mesmo determinado seu traje avisa que ele está superaquecendo e recomenda que ele cancele a liberação máxima imediatamente Konami desesperada lembra que já se passaram 10 minutos desde o início da liberação e implora para que ele desligue mas Oshina está ocupado demais desviando dos ataques com apenas um minuto restante Oshina se depara com o Kaijuns que se autodestrói agindo como mísseis vivos mas ele usa a cortina de fumaça resultante para se esconder do gigante e escalar um prédio conseguindo se posicionar através do monstro infelizmente o Daikijun tem olhos nas costas e lança a Oshina através de vários prédios seu traje atinge o limite cancela a liberação máxima e recomenda atendimento médico imediato Konami chama por ele desesperado em um flashback vemos alguém dizendo na Oshina que a era das lâminas acabou se fosse 100 anos antes seu talento com a lâmina o teria tornado um gênio as armas modernas eram consideradas superiores e ele foi aconselhado a desistir e se juntar às forças de defesa de volta ao presente Oshina diz a Konami para não se preocupar o gigante Kaiju ataca com um caminhão mas Oshina se protege com seu escudo no mar ele ouve que seus colegas estão virando a maré contra o Yojum ele se enche de determinação Oshina já sabe que também terá que lutar até o fim a tensão aumenta à medida que Konami implora desesperadamente para Oshina parar mas já é tarde demais Oshina com reflexos rápidos se esquiva de um ataque brutal e utiliza outra técnica para cortar a fé mas a monstruosidade apenas se regenera ele é atingido e somente volta ao passado lembrando-se das palavras desanimadoras sobre o seu baixo poder de combate com armas a força de defesa sempre o desencorajou acreditando que ele não poderia enfrentar os cajus apenas com suas lâminas enquanto eles se tornavam cada vez mais frequentes e poderosos mas Mina foi diferente enquanto todos diziam para ele desistir ela o surpreendeu ao pedir que ele se juntasse a ela eles são opostos complementares ele é especialista em caju menores enquanto ela é invencível contra os gigantes como líder da base Oshina jurou protegi-la a qualquer custo determinado ele aplica técnicas após técnicas causando danos sérios a criatura quando atinge sua sexta técnica a tensão atinge o pico a besta o agarra e todos ficam horrorizados Kafka chega e ao ver a vida de Oshina em risco sente o desespero tomar conta sem alternativas ele decide que deve se transformar mesmo com Itikawa alertando que não haveria como escapar depois Itikawa tenta impedi-lo mas a decisão de Kafka é firme a vida de seus camaradas é mais importante ele começa a se transformar mas para abruptamente quando todos ouvem incrédulos a voz de Mina Oshina declara a vitória e o gigante é atingido por um poderoso ataque ele explica que como vice-capitão seu papel é definir o alvo para Mina ela se prepara para o golpe final pulando procedimentos e disparando sua enorme arma arrancando um grande pedaço da fera mas agora deve evitar os cajus voadores o gigante no entanto se regenera rapidamente Oshina avisa Mina que o núcleo está nas costas da criatura Kafka continua avançando percebendo que até mesmo Mina terá dificuldades em derrotar a base Oshina libera 63% de seu poder de combate tentando limitar a mobilidade do monstro para torná-lo um alvo mais difícil para Mina Konami chocada vê Oshina continuar lutando mesmo com seu traje além do limite mas os ataques são anulados pela regeneração do monstro e Oshina percebe que sua energia não é suficiente de repente Rikoro aparece do nada empunhando seu enorme machado ela ataca mas não consegue arranhar a criatura Oshina contudo diz a ela para continuar ele corta a casca do monstro para que ela possa atacar as feridas trabalhando em perfeita sincronia os dois executam um plano e Rikoro fica surpresa ao ver que está funcionando Rikoro está superaquecendo mas seu esforço não foi em vão ela ajudou a tornar o monstro menos móvel isso dá a Mina a oportunidade de acertar mais um ataque expondo finalmente o núcleo da criatura Mina só tem uma bala restante e todos se reúnem para protegê-la instruindo os outros a atacar insensantemente um monstro impedindo sua regeneração Oshina está exausto mas determinada a continuar golpeando o corpo da besta recusando-se a desistir porque sabe que esta é a sua chance de deixar uma marca definitiva no momento em que um monstro está prestes a devorá-lo Mina agradece pelo trabalho bem executado e confirma sua decisão de torná-lo vice-capitão com poder de combate desencadeado Mina atinge 96% do seu poder e se prepara para disparar seu ataque mais poderoso o ataque de Mina explode um monstro em pedaços e Konami anuncia a vitória todos comemoram Oshina ajuda Kikoura a se levantar enquanto Kafka admira sua capitã emocionado ele declara que esta é a força de defesa com a qual sempre sonhou desde criança os capitões são incríveis e Kafka espera lutar ao lado deles um dia enquanto todos recuperam o fôlego Mina informa que Oshina precisa descansar um pouco e ela também pois seu traje está a apenas 1% de super a crescer de repente Mina sente algo no ar e todos ficam aterrorizados ao ver uma nova ameaça no céu Konami rapidamente identifica que o nível de poder da nova criatura está aumentando os monstros estão mergulhando nela e formando uma bomba gigante de Yojoon cujo dano seria equivalente a uma bomba nuclear Mina ordena uma evacuação imediata mas Oshina percebe que não há tempo o gigante avisa Oshina que a luta terminará empatada nesse instante alguém corre em direção a bomba e Tikal implora para que Kafka não faça o que ele está planejando e Oshina tenta impedi-lo também explicando que não há nada que Kafka possa fazer no entanto Oshina fica chocada ao ver a velocidade surpreendente de Kafka que não corresponde ao que seria apenas 1% de poder de combate liberado todos ficam incrédulos quando Kafka se transforma bem diante deles a boca de Oshina quase bate no chão de choque ele sempre suspeitou de algo estranho em Kafka mas gostava muito dele e ignorou suas suspeitas Kafka agora transformado pede desculpas sinceramente a Oshina por ter escondido a verdade dele e de que cor com determinação nos olhos Kafka pensa e mina e decide que é hora de fazer algo louco refletindo sobre como todos estão arriscando suas vidas Kafka percebe que não pode mais colocar sua própria segurança acima dos outros ele se lança aos céus declarando ser parte da força de defesa agora é a sua vez de proteger seus camaradas com um golpe poderoso ele atinge a bomba gigante enviando-a no alto céu Kafka cai exausto no chão mina ordena que todos usem seu escudo no máximo enquanto a bomba no céu causa uma explosão massiva a onda de choque atinge o solo causando sérios danos mesmo a quilômetros de distância Kafka resistindo durante a explosão para proteger seus amigos vê finalmente tudo se acalmar ofegante Kafka admite que está ficando velho demais para acrobacias como essas mina chama por ele corrigindo-se e chamando de Kaiju número 8 com a arma erguida ela declara Kaiju número 8 você está sob custódia a liderança das forças de defesa assiste incrédula as filmagens do ataque da noite passada a revelação de que Kaiju estava se escondendo entre eles é um choque o vice-diretor Itami decide que precisam resolver essa questão imediatamente o chefe da equipe sugere manter o desastre em segredo enquanto outro oficial propõe matar Kafka e extrair suas armas no entanto Isao Shinomiya diretor-geral e pai de Kikoro decide que a terceira divisão deve entregar Kafka primeiro Kafka agora está contido em uma prisão especializada seus pés e corpo algemados a uma cadeira oficiais e cientistas o monitoram 24 horas por dia prontos para qualquer sinal de transformação lembrando-se das palavras de Shinomiya sobre usar partes de kaiju em armas ele empalidece lamenta que isso aconteça justo quando finalmente está lutando ao lado de Mina nesse momento Mina entra cercada por Oshina e outros oficiais ela anuncia que Kafka será transportado para a sede principal da força de defesa Kafka tenta se desculpar com Oshina por mentir mas Oshina o avisa para não dizer uma palavra ao chegarem ao lado de fora mais oficiais flanqueiam seu caminho entre eles camaradas e amigos de Kafka como Ishikawa e Shinomiya parecem abatidos sabendo o quanto ele cuidou e ajudou a esconder seu segredo quando entra no caminhão Ishikawa interrompe a formação e chama por ele Ishikawa promete que Kafka voltará surpreendendo Kafka enquanto a porta do caminhão se fecha Mina admite estar chocada ao ver Kafka se transformar em kaiju mas reconhece que é típico dele se sacrificar para salvar os outros ela está reunindo testemunhos e filmagens para provar a humanidade de Kafka e salvar sua vida Mina assegura a Kafka que ninguém na terceira divisão o considera um inimigo após a conversa Kafka se recosta na cadeira e Mina recita suas ordens Kafka interrompe perguntando se ainda pode ficar ao lado dela Mina sorri e responde que sempre estará esperando por ele as lágrimas de Kafka caem quando o caminhão começa a sair da base Hoshina fica em posição de sentido e todos saúdam o caminhão que leva Kafka o vice-diretor Itami pergunta o que estão fazendo e Hoshina responde que estão apenas saudando sua capitã Kafka está detido em uma base marítima mantido atrás de vários níveis e portões fortemente trancados dias se passam enquanto a terceira divisão trabalha na reconstrução da base ainda lidando com a devastação do ataque os policiais em silêncio refletem sobre a situação outro oficial lembra como Kafka salvou dos kaiju e como era divertido estar com ele durante o treinamento Kaguragi aponta que não cabe a eles decidir o destino de Kafka essa decisão está nas mãos dos que têm poder na força de neutralização a ideia de um humano se transformar em kaiju é assustadora e se essa notícia se espalhar poderá causar pânico mundial fazendo todos viverem com medo de que a pessoa ao lado deles seja um kaiju disfarçado Hoshina afirma que precisará de Kafka de volta à terceira divisão reconhecendo que Kafka não usou toda a sua força quando lutaram ele está ansioso para uma luta verdadeira na próxima vez Shinomia do lado de fora do escritório do diretor-geral reúne coragem para falar com seu pai ao entrar pede que Kafka não seja eliminado explicando como ele salvou sua vida e sugerindo um castigo leve seu pai interrompe chamando-a de idiota e empurra um envelope para ela dentro estão radiografias que revelam que apesar de Kafka parecer ter um coração humano ele é um kaiju o diretor-geral insiste que Kafka é um kaiju assim como que matou a mãe de Shinomia e ordena que ela vá embora se entender Shinomia no entanto apesar de tudo declara que ainda quer acreditar em Kafka Kafka selado em um centro de pesquisa subterrâneo é submetido a testes físicos constantes para confirmar sua natureza cansado ele brinca com um dos médicos pedindo para ser libertado dizendo que está com sono sua brincadeira é ignorada e ele fica chateado novamente ele se lembra das palavras de Ishikawa antes de ser levado e sabe que seus colegas da terceira divisão estão esperando por seu retorno no escritório do capitão Mina convoca Ishikawa e alguns outros subordinados informando que serão transferidos para outras divisões ela explica que essa é uma decisão temporária necessária porque a base da terceira divisão perdeu quase toda sua funcionalidade após os recentes ataques este lugar considerado o mais perigoso do Japão devido aos kaiju 8 9 e 10 não é mais adequado para o treinamento de novos recrutas Mina quer garantir que os novos oficiais recebam o melhor treinamento possível em um ambiente seguro Aruichi porém suspeita que a verdadeira razão dessa decisão é separar o grupo pois todos são amigos próximos de Kafka ele acha estranho que nenhum deles esteja sendo enviado para o mesmo lugar deduzindo que os superiores querem monitorar cada um deles de perto para ver se são secretamente como Kafka Furuhashi indignado recusa-se a ir sentindo-se traído após dedicar toda a sua vida às forças de defesa Mina no entanto afirma que a decisão de separá-los foi tomada muito antes de Kafka se revelar como o kaiju número 8 Itikawa confiando em Mina decide seguir a decisão apesar das objeções dos colegas algum tempo depois Haruichi vai sozinho para o telhado do prédio e considera pedir ajuda ao seu influente pai antes que tome uma decisão ele ouve Kaguragi no telefone pedindo ajuda ao seu ex-comandante da principal força militar do Japão para salvar Kafka surpreso Haruichi percebe que Kaguragi está disposto a pedir favores pessoais por Kafka ganhando seu respeito ambos compartilham o quão precioso Kafka é para eles e concordam em fazer tudo o que puderem para salvá-lo enquanto isso Kafka ainda trancado se pergunta como provar que é humano o diretor das forças de defesa chega ao centro de pesquisa acompanhado de muitos oficiais armados observadores incluindo Shinomiya notam que o diretor pai de Shinomiya prefere resolver questões importantes pessoalmente Kafka alegando sua inocência afirma ser humano surpreendentemente o diretor libera Kafka de suas restrições chocando a todos ele explica que se Kafka fosse realmente perigoso já teria quebrado as algemas pois é um dos kaiju mais fortes o diretor conclui que Kafka está obedecendo porque quer resolver tudo pacificamente Kafka ainda trancado no centro de pesquisa reafirma que é humano no entanto o diretor imediatamente prova o contrário atirando várias balas em seu rosto o diretor afirma que uma criatura que pode bloquear balas com a pele nua nunca poderá ser humana e dá um soco habilidoso no estômago de Kafka coletando uma amostra de sangue ao mesmo tempo agora o diretor se refere a Kafka apenas como kaiju número 8 o que deixa Kafka furioso ele se levanta deixando claro para o diretor que não é um monstro a ser chamado por um codinome mas sim um humano chamado Kafka Ibino no entanto o diretor não se importa e imediatamente se equipa com suas manoplas explosivas para se livrar do suposto monstro que afirma ser um humano Kafka tenta lutar contra o diretor mas em um piscar de olhos ele é lançado voando por uma força esmagadora percebendo que está perdendo a mão esquerda e o braço antes que possa reagir o diretor lança outro ataque mandando Kafka contra a parede o diretor que já foi o soldado mais forte das forças de defesa agora tenta provar que Kafka é um kaiju Kafka transformando todo seu corpo exceto o rosto tem dificuldade em provar que é humano ele tenta ao máximo evitar os ataques do diretor mas não consegue se esquivar de nenhum deles seu corpo começa a reagir por conta própria como na época em que lutou contra o crimson de gel Kafka percebe que o diretor é tão forte quanto um monstro daikaiju em 1972 houve um kaiju número 2 que atacou as cidades do Japão após derrotar aquele monstro catastrófico suas partes do corpo foram usadas para criar a armadura que o diretor está usando agora tornando-o incrivelmente forte os instintos naturais de Kafka dizem a ele para fugir mas antes que perceba suas pernas desaparecem sem outra opção ele se transforma completamente em sua forma kaiju desta vez no entanto seu corpo transformado sai de controle e ele age como um violento kaiju a consciência de Kafka se depara com o monstro original que entrou em seu corpo e permitiu que ele se tornasse um kaiju aquele monstro repete que deve matar e a intenção de matar faz com que o corpo de Kafka ataque o diretor com força total o episódio termina com um suspense angustiante na intensa na intensa na intensa sede da terceira divisão da força de defesa Itikawa se esforça ao máximo levantando pesos para fortalecer seu corpo já robusto ao seu lado Furuhashi preocupado questiona suas motivações enquanto Itikawa se prepara para uma transferência determinado Itikawa explica que quer se tornar mais forte rapidamente para proteger Kafka não apenas ser protegido por ele a fé de Itikawa no retorno de Kafka inspira Furuhashi que se junta a ele na bicicleta ergonômica compartilhando a determinação de seu amigo enquanto isso na academia os líderes do pelotão chegam com notícias cruciais o destino de Kafka será decidido em breve todos estão confiantes de que suas cartas em defesa de Kafka garantirão um bom resultado além disso Minnie é convocada para a sede levantando esperanças em meio a tensão Minnie espera nervosamente enquanto o diretor geral avalia o Kaiju número 8 uma voz a adverte para não se envolver lembrando a de seu papel como observadora enquanto isso a batalha intensa de Kafka contra a sua forma de Kaiju continua com o general Isawa enfrentando o descontrolado monstro que Kafka se tornou apesar do perigo eminente Isawa não desiste desencadeando uma última e poderosa investida para ganhar tempo no interior de Kafka sua luta interior alcança um clímax emocional confrontado pela fera que ameaça consumi-lo Kafka busca desesperadamente uma técnica de Homeback para recuperar o controle com determinação feroz ele tenta suprimir o Kaiju que o dominou reunindo suas forças para um confronto épico de vontades do lado de fora o corpo de Kafka tremia violentamente enquanto a energia vermelha de seu Kaiju interior diminuía lentamente percebendo a mudança que Koro fez um último esforço desesperado para alcançar Kafka gritando para ele lembrar quem ele era quem amava e as promessas as palavras penetraram na consciência de Kafka que encontrou um ponto de apoio dentro de si com um esforço monumental Kafka começou a suprimir a influência do Kaiju seu corpo aos poucos voltava à forma humana ao abrir os olhos Kafka exibiu uma expressão de determinação e clareza ele finalmente recuperar o controle embora estivesse exausto e mal conseguisse se manter de pé vendo Kafka voltar à sua forma humana o general Izawa caiu de joelhos um misto de alívio e admiração ele sempre soube que Kafka era especial e essa aprovação apenas confirmou seu valor apesar das feridas e da batalha intensa ambos sabiam que haviam alcançado uma grande vitória não apenas contra o Kaiju mas pela humanidade que Kafka conseguiu preservar os outros oficiais e generais observavam respirando aliviados reconheciam a bravura de Kafka e a força que ele demonstraram enquanto discutiam o destino de Kafka Mina testemunhou a seu favor enfatizando sua dedicação em proteger os outros nunca usando sua forma Kaiju para ganho pessoal apenas para cumprir seu dever os líderes ouviram atentamente Mina e debateram intensamente reconhecendo o sacrifício e a lealdade de Kafka ainda preocupando-se com o perigo potencial que ele representava enquanto isso Kafka foi levado para cuidados médicos intensivos mais tarde ao acordar sentiu seu corpo exausto e ferido mas ainda humano Kafka Ribino é aquele cara que todo mundo subestima mas ele sempre surpreende a Mina sua amiga de infância está lá na frente dos oficiais dizendo que Kafka é o cara mais leal que existe imagine só ele arriscou a própria pele várias vezes quase revelando sua identidade secreta só para salvar seus amigos e a batalha contra o Kaiju número 10 cara ele foi tipo o homem de ferro jogando uma bomba gigantesca no céu para salvar a cidade e a terceira divisão de uma destruição total mas mesmo com a Mina defendendo o Kafka com unhas e dentes os oficiais estão um pouco xilixando para eles não importa o quanto ele tenha feio o cara ainda é um Kaiju Mina até admite isso mas lembra que Kafka tentou entrar na força de defesa 12 vezes e falhou todas mesmo assim ele nunca desistiu Mina solta a real Kafka pode ser o tiozão do Burger King mas o que faz dele especial é essa determinação absurda de nunca desistir mesmo quando as coisas ficam feias ele virou um Kaiju mas continuou sendo o mesmo cara dedicado a salvar vidas Mina conta que na infância quando ela chorava pela amiga que morreu Kafka estava lá segurando a mão dela e dando aquele apoio ela está convencida de que ele tem um coração humano mesmo que os outros não acreditem o diretor Chinomia depois de ouvir tudo agradece Mina e pede para ela voltar ao seu posto só que a verdade é revelada os oficiais só ouviram a Mina para ninguém dizer que eles tomaram uma decisão precipitada eles já decidiram Kafka tem que ser descartado e o Kafka está lá numa cápsula de cura relembrando os momentos difíceis ele sempre se sentiu um fracassado por não conseguir vingar os amigos sempre que Mina chorava ele jurava que faria o Kaiju pagar quando perdeu o controle do corpo ele decidiu que morreria como humano de qualquer jeito depois daquela luta épica Kafka acorda no hospital e vê o diretor ao seu lado ele solta um suspiro de alívio e diz ao diretor que está feliz por ele não ter se machucado muito afinal se tivesse acontecido Kafka jamais poderia encarar a filha dele Shinomiya de novo mas aí vem a bomba o diretor deixa claro que apesar de Kafka estar vivo e livre ele ainda é considerado um Kaiju se ele fosse totalmente humano seu coração teria sido destruído na batalha contra o diretor os superiores estão em peso contra deixar Kafka viver mas o diretor decidiu mantê-lo como um Kaiju número 8 a ideia é usar os poderes insano de Kafka contra os monstros Kaiju que estão aparecendo por aí o diretor da Ultimato Kafka precisa provar seu valor se quiser continuar vivo Kafka mesmo sabendo que está sendo usado como arma promete dar o seu máximo para mostrar que merece essa chance enquanto isso Mina e a equipe ficam aliviados com a notícia de que Kafka vai continuar vivo mas Mina se mantém firme pronta para intervir se ele perder o controle novamente os camaradas de Kafka Kaguraki Haruichi Itikawa e os outros também recebem a notícia e ficam felizes de saber que seu senpai vai voltar para a equipe mas Hoshina sabe que o verdadeiro desafio está só começando com a notícia de um Kaiju nas forças de defesa prestes a vazar ele torce para que Kafka mostre seu valor antes que o caos se instale exausto Kafka adormece enquanto conversa com o diretor em seus sonhos ele pensa em Mina e promete estar ao lado dela em breve enquanto isso o vilão principal Kaiju número 9 continua seus planos sombrios treinando seu intelecto e se comunicando com seu cúmplice misterioso planejando trazer de volta o poder que era dos Kaijus e se inscreva no canal e se inscreva no canal